Entendendo mais sobre os seus poderes, Garou avança ainda mais em questão de força, mas mesmo assim nem se compara com o nível que Saitama está. Por outro lado, o Prota escuta o pedido de Tareu para que o Caçador de Heróis seja parado no campo de batalha, sem matá-lo. E agora o Careca de Kappa parte com tudo com sua nova motivação! O que é o Geekers? Aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil! Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers do capítulo 163 de One Punch Man! Sim pessoal, depois de duas semanas, na verdade quase três semanas aqui sem One Punch Man, Voltamos com o capítulo 163 e temos revelações incríveis, coisas e contextos bem interessantes sobre o Garou e o King, detalhes revelados pelo Saitama. E se você está curioso, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal, ajuda a gente a bater nossa meta de 100 mil inscritos até o final do ano E compartilha esse vídeo com seus amigos, porque tem muita coisa interessante para a gente falar de One Punch Man por aqui, ainda! Vamos lá, né? Começamos o capítulo com uma página incrível ali do Garou colocando as suas mãos na nuca Com o seguinte dizeres ali sobre algo de um deus feroz da habitação humana, né? Do fato ali de que o Garou, ele se torna um monstro, mas ao mesmo tempo ele é um ser humano Os raios que saem do corpo ali do Garou parecem meio que grandes sobrancelhas Enquanto toda a forma ali do seu corpo meio que torna ali um jeito de uma caveira, né? Meio que toma ali um contorno de uma caveira, marcando uma primeira página incrível ali para o mangá Vemos então ali o Garou derrapando do soco do Saitama e xingando a Nina, se xingando ali por ter sido pego logo de cara pelo careca de capa O caçador sabe que ficou mais forte, mas que ainda não é capaz de preencher a lacuna de poder que existe tanto entre ele quanto também contra o Prota Então ali o Saitama chega perto do Garou perguntando o que afinal ele quer O Saitama não consegue entender o que o Garou quer realmente naquela pegada O que ele realmente está querendo fazer com toda aquela intenção E o Saitama diz que achou que ele era apenas um cara que tinha rancor contra os heróis Mas na visão dele, Garou era um herói que já havia explodido a centopeia Que ele era um herói, mas que ele realmente se negava a tomar essa posição O careca de capa então diz que se é só isso que ele sente, por que não para de brincar de monstro e passa a ser um herói? Por que ele não se torna realmente um herói? Garou então manda o Saitama se ferrar e pergunta ali quando, durante sua batalha ali contra a centopeia Ele cooperou com um herói que estava lutando ali lado a lado com ele Quem ali que o Saitama achava que o Garou havia ajudado durante a sua batalha contra a centopeia eremita E aí fica essa discussão com o Saitama e o Garou sobre essa perspectiva dos heróis O caçador então se recusa a afirmar que lutou lado a lado com o Metal Bat E que na verdade apenas ousou para o seu objetivo Ele diz que lutando lado a lado ali do herói de classe S Poderia atingir o seu objetivo mais rapidamente Assim ele pode ser mais eficiente Saitama tenta entender o que Garou quer Mas ainda está muito nebuloso na carepa Na careca ali do careca Mas ainda está muito nebuloso ali na cabeça do careca Ele pergunta ali ao caçador se se trata algo ali como mal absoluto E o nosso Proto então começa a fazer ligações e paralelos Sobre esse mal absoluto Sobre pujar todos os monstros E ao mesmo tempo criar uma estabilidade Fazer com que as pessoas realmente consigam viver em paz E aquilo que o Garou quer Tem as mesmas características do que a paz mundial E aí o Garou fala Não, não é bem assim E aí o Saitama fala Ué, mas o mal absoluto então é a paz mundial? Se for a paz mundial tem os mesmos contextos, né? E aí o caçador então pergunta para o Saitama Sobre o que ele quer dizer com aquilo E o careca de capa simplesmente responde Que o Garou é o tipo de cara Que deixaria uma criança lavar os seus pés Enquanto chora Se a minha tradução não estiver errada Essa é uma clara referência Aos pés lavados de Jesus por Maria Ali do fato ali De que o Saitama usa uma referência A um contexto Não consegui pegar qual que é a referência ali Ou se é um provérbio japonês Utilizado pelo Saitama Ou se minha tradução ficou um lixo sobre isso Mas o fato é que a gente teve esse contexto Realmente relacionado ali De que o Saitama está dizendo Que o próprio Garou passaria por cima De todos os sentimentos relacionados Aquela criança A todas as crianças O Saitama diz que Tareu é uma boa criança E é para o Garou pegar ele E sair dali Mas o mesmo não lhe escuta E vai pra cima do Prota Garou tem seu golpe aparado pelo Saitama Mas recebe ali uma cortada com a mão bem na face E depois uma cotovelada bem no meio do corpo E o caçador está quase o triplo ali do tamanho do Prota Está quase 3, 4 vezes ali o tamanho do corpo do Saitama Saitama tenta pegar o braço do Garou e cruzar ali Como se pudesse dar um nó em seus braços Mas o careca acaba recebendo um golpe de cima pra baixo Com tudo ali do caçador Garou então dá vários socos e golpes com suas mãos Pra cima do Saitama Sem parar E se fosse qualquer outro personagem ali Provavelmente teria ido pra vala Mas como estamos falando do Saitama Nada vai acontecer com ele Garou continua acertando ali o Saitama Sem parar Mas o mesmo não está mais ali Ele abre um buraco no chão E escapou para outro lugar Ele tira a pedra do solo E joga com tudo na direção do caçador Saitama fica indignado com a forma que o Garou está lutando E se pergunta se aquilo é algo ligado às artes marciais O caçador quebra a pedra que o Prota jogou na direção dele Como se fosse nada Isso já é uma grande coisa Porque o Saitama pega uma pedra Joga com toda Não digo ali toda a sua força Porque o Tareu falou pra ele se segurar Mas joga com uma puta força ali pra cima do Garou E o personagem meio que consegue acabar ali com a pedra Destruir a pedra Que vem na sua direção Que foi jogada pelo Saitama Garou vai pra cima ali do Prota E o mesmo começa a desviar de todos os seus golpes E ali por estar realmente meio que freando os seus golpes O Saitama começa a passar uma imagem para o Garou De que ele é rápido e ele é veloz Mas ao mesmo tempo ele não tem tanta força assim Que ele está realmente sem muita força Então o Garou acaba pegando ali o Saitama E com dois golpes manda ele para longe E o careca atinge um prédio com tudo Mas o que é mais engraçado É que quando o Saitama atinge o prédio Era para ele varar ele Era para ele varar ali o edifício E ir atingindo outros edifícios Só que quando o Saitama atinge o prédio Ao invés do Saitama varar Quem acaba saindo na direção do outro prédio É o outro prédio E depois vem outro prédio E depois vem outro prédio Sucessivamente E a gente consegue ver essa pancada de situações De um jeito na qual parece que o corpo do Saitama Faz com que o prédio consiga sair do corpo Sair ali da estrutura Meio que tipo mostrando para nós Que o personagem realmente tem algo diferente Toda a sua estrutura corpórea Garou? Então em uma velocidade máxima Voa em direção ali ao Saitama Para continuar dando os seus golpes Em uma página dupla do baralho do Murata Garou prepara um ataque chamado de Grande Participação Ele apara ali as suas duas palmas Envolvendo as suas mãos Uma rente com a outra Enquanto concentra o seu poder Para disparar contra o Prota O lugar onde o Saitama foi jogado nos prédios Acaba sendo atingido em cheio pelo poder do Garou Fazendo todos eles implodirem Fazendo todos os prédios implodirem Rochas voam por todos os lados Enquanto o último prédio que havia ficado em pé Depois que a poeira havia abaixado Acaba desabando Garou diz que por mais que ele seja extremamente forte Em músculo e ossos Né? Tá falando ali do Saitama Não existe humano no mundo Que consiga deixar seus órgãos internos mais fortes A não ser o Saitama Mas quando o Garou diz isso Ele se assusta por ver claramente Saitama Saindo dos escombros Fazendo uma referência perfeita A um quadro da webcomic Se eu não me engano É o quadro na qual o Saitama Acaba conseguindo derrotar ali A água maligna A água natural maligna A gente teve o oceano maligno Na webcomic a gente só tem ali A água natural maligna E é o mesmo quadro Fazendo a mesma referência Mas em situações diferentes Ali do Saitama saindo dos escombros Enquanto ele sai ali Mediante a água Que tava por cima dele Então é o mesmo quadro O Murata apenas só Readecou ali A essa situação Envolvendo essa batalha Foi uma referência incrível De uma repaginação inacreditável Então um grupo realmente De manutenção de abrigos subterrâneos Acaba aparecendo no local E diz que eles ficaram presos ali Naquele lugar Eles estavam dentro de um abrigo Não conseguiam sair E eles acabaram realmente saindo Conseguindo realmente sair daquele local Os membros do grupo começam a agradecer ao Saitama Por ter derrubado o prédio Porque assim Eles conseguiram sair Né Meio que tipo Com a quebra dos prédios Eles conseguiram escapar Daquele bunker Na qual ficaram presos Mas o Saitama Diz que não foi ele Mas sim O Garou E é a ele Que eles devem agradecer Eles se viram ali Para o caçador E começam a agradecer Dizendo muito obrigado Cara Isso aí foi sensacional Porque ele vai para cima ali do Saitama Ele tenta destruir ali o Saitama E aí tentando destruir o Saitama Ele acaba salvando uma galera Né Tem mais ou menos ali Umas 6, 8 pessoas Na qual o Garou conseguiu salvar E isso foi sensacional Porque mesmo não querendo ser um herói Mesmo querendo ali Agir como um monstro Batendo de frente com o Saitama O Saitama está mostrando ali para o Garou Que ele na verdade é um herói Que na verdade Tudo está cooperando Para ele se tornar essa figura de um herói O mal absoluto que ele tanto quer Se compara a paz mundial Quando ele tenta destruir ali o Saitama Aparece coisas na qual ele salva as pessoas Então por mais que o Garou Tente fugir disso Ele sempre é levado Para a figura heróica como sempre Saitama então pede para que as pessoas Se afastem ali o máximo que elas conseguirem E continua ali a provocar o Garou Ele começa a rir Dizendo que o mal absoluto Estava começando a salvar as pessoas O que realmente havia acontecido? Será que era possível que o mal absoluto Estava salvando ali agora os seres humanos? O careca dá um sorriso de deboche E diz que está orgulhoso do caçador Cara, o Saitama é impossível É impossível porque ele vai destruindo o Garou De dentro para fora E ele já havia feito a escolha certa O Garou já havia feito a escolha certa Em salvar aquelas pessoas Como se eles tivessem algum tipo de escolha Mediante aquela situação Garou fica ainda mais irritado com o Saitama E o Prota pergunta para o caçador Se ele está se divertindo E vai mais e mais cutucada Então vemos algumas pessoas Sendo remanejadas Graças ao despertar de um vulcão Que deve ter acontecido ali Que deve ter acordado Mediante a luta Tanto do Garou Quanto também do Saitama Ou também ali Da luta contra o Saitama Contra o Orochi Porque nós temos ali um vulcão Alguma coisa ali Que aconteceu Então provavelmente pode ter mexido também Nessas estruturas Mas o importante aqui Não é o vulcão É o que a gente vai falar daqui a pouco Só que o despertar do vulcão Parece ocultar a presença Da batalha entre Garou e Saitama Por isso que ninguém vai perceber Esse grande confronto Esse é o primeiro ponto importante Ali do vulcão Que acaba meio que Ocultando ali A batalha do Garou E também ali do Saitama Porque quando o vulcão Está explodindo Parece que os golpes Ali do Garou E também do Saitama Estão colidindo Com a mesma explosão Então parece que Todos os raios e coisas São focados apenas No vulcão Na maneira como o vulcão Está trazendo ali Nessa confusão Mediante a saga Então vemos parte de um corpo Que se parece Algo ali Como um gárgula E assim Asas começam a brotar Mesmo agora Com um par de asas E completamente Em uma forma Assustadora Ainda mais Garou não consegue Nem arranhar o Saitama Com uma página Inacreditável Ali Uma página dupla Incrível Do Murata Então O Saitama Diz novamente Que o Garou Recuperou seu fôlego E parece estar lutando Com tudo de novo Garou Dá um murro Incrível Para cima Ali do Saitama E manda ele Com tudo Na montanha Do vulcão E o careca Cai com tudo No chão Com as pernas E braços Estirados O caçador Parte com tudo Para cima do Prota Para dar o último golpe Na cabeça dele E acerta Saitama Com tudo O Garou Vai para cima Ali do Saitama Achando que vai conseguir Dar o último golpe No personagem Mas mal sabe ele O que deveria acontecer O impacto Destrói o vulcão Jogando lava Para o outro lado A lava estava Caindo numa direção Na qual iria Destruir as casas Que estavam No pé do vulcão Que ideia também Vai construir casa Ao pé do vulcão A turma não aprendeu O cupopéia O fato é que A lava do vulcão Acaba sendo jogado Para o outro lado E a gente percebe Que as casas E também os prédios Que a lava Iria destruir Acaba indo Para o outro lado E nenhuma casa É destruída Mais uma vez O Garou Era o grande Herói disso As pessoas Vibram com isso Enquanto o Saitama Acerta um soco Com tudo no Garou Fazendo ele voar Para longe Garou Então diz que não faz sentido Que esses golpes E esses choques Contra o Saitama Não fazem sentido Se ele deu impacto No Saitama Era para ele ser destruído E não a montanha Então o que que realmente Acontece nesse impacto Mas quando a montanha Recebeu o impacto Do Saitama Através ali Do Garou Foi ela que foi destruída Ou seja Com a montanha Recebendo o impacto Da força Do corpo do Saitama Pelo poder do Garou É ela que foi destruída Através do poder De derrotar a todos Com apenas um soco O caçador Então entende Que o Saitama É mais forte Que uma montanha E nós temos um quadro Inacreditável do Prota Meio que como O Garou Chegou a esse entendimento Saitama então Olha para o horizonte E percebe que as pessoas Estão felizes Que suas casas Então O mesmo diz A grande bomba Desse capítulo O Prota então Diz Que tudo que o Garou Faz Parece levar ele Para algo bom Mas que ele Não tem Essa intenção Então Ele faz A comparação Que talvez o Garou Seja que nem O King Olha só Olha só Que bomba Que o Murata E o Wan Soltaram Neste capítulo Saitama então Reconhece Que o King Tem um poder Que tem realmente Algo ali Relacionado Ao personagem E a forma Construtiva De que este Instinto De herói Pode fomentar Ainda mais As nossas ideias E pensamentos E teorias Sobre os poderes Entre aspas Do King E também Do Garou E a gente Tem a última Fala do personagem Na qual ele Diz Que o Garou Tenha um pouco Talvez Do instinto De herói E ali Sorrindo Ele acaba Fomentando ainda Mais essas ideias Sobre esse comparativo Do instinto Do herói Dar os poderes Tanto para o Garou Quanto também Ali para o King E assim O capítulo Termina Garou 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 Surveione Garou Salve E aí